Olá pessoal, vamos começar mais uma série de aulas, agora falando sobre as doenças infecciosas e a primeira delas são as infecções das vias aéreas superiores, após a nossa vinheta. Então os objetivos da nossa aula de hoje inicialmente é conhecer as principais infecções das vias aéreas superiores, as IVAs, também descrever os principais patógenos envolvidos nessas infecções, discutir o protocolo para tratar as infecções das vias aéreas superiores e finalmente iremos analisar as principais complicações decorrentes da falta de tratamento das IVAs. Para ilustrar essa aula, nós utilizaremos o seguinte caso clínico que foi retirado do livro da Rosane Gomes, o capítulo 14 que fala da farmacologia da rinocinusite aguda. Então a história é a seguinte, FPS masculino, 28 anos, advogado, procurou a unidade de pronto atendimento. Qual era a sintomatologia do paciente? Há três dias ele apresentava obstrução nasal, coriza abundante de coloração esverdeada ao acordar, febre baixa de 37,5 graus Celsius e mialgia. Essa era a sintomatologia que o paciente apresentava. Também referia que fez vacina contra o vírus influenza há três meses e o seu exame clínico foi normal, exceto pela presença de secreção nasal e alina e hiperemia da mucosa nasal e orofaringe. O paciente foi reavaliado após cinco dias, apresentava-se afebril, sem mialgia, sem obstrução nasal, mas referindo secreção nasal espessa e amarelada, além de sensação de secreção retronasal, tosse, principalmente ao deitar e dor na região maxilar esquerda e na arcada dentária superior esquerda. Ao exame observava-se uma drenagem de secreção purulenta esquerda. A horoscopia observava-se drenagem de secreção purulenta retropalatal. E aí esse paciente precisou fazer uma segunda consulta depois de cinco dias, ele retornou e apresentou melhora parcial da dor facial, da secreção nasal e da tosse, mas nota que ao realizar a higiene nasal, a secreção persiste com aspecto purulento. Refere que o filho de dois anos frequenta creche e utiliza antimicrobianos todos os meses e a esposa comentou que o tratamento prescrito para o filho não funcionava. Então, diante desse contexto, nós fizemos quatro indagações. Primeiro, a partir dessa sintomatologia, qual agente etiológico deve se suspeitar? Também, o filho do paciente fez uso de antibióticos, quais seriam os mais indicados? Terceiro, quais as razões para o insucesso da antibiótico-terapia feita pelo filho e qual o melhor tratamento para esse caso, para o caso desse paciente? Então, se esse conteúdo faz sentido para você, se você acha que vai se beneficiar de todas as informações que eu vou trazer, então já aproveite e assine o canal e também compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você acha que esse conteúdo é indicado. Então, a primeira pergunta da nossa aula é que doenças acometem as vias aéreas superiores? Então, nós já falamos das vias aéreas inferiores, a bronquite, a bronquiolite e a pneumonia. Nas vias aéreas superiores, nós temos a rinocinusite, que acomete a mucosa do nariz e também os seios paranasais, a faringite, que acomete a faringe, a otite, que acomete principalmente o ouvido médio e também a laringite, que acomete a região da laringe. Nessa vídeo-aula, falaremos sobre os três que estão destacados, a rinocinusite, a otite e também a faringite. Inicialmente, precisamos definir o que é otite. Então, qual é a definição de otite? Então, otite é uma doença inflamatória aguda do ouvido médio. A natureza dela é infecciosa, pode ser por vírus e pode ser por bactéria. É uma infecção muito comum na infância. Também muito comum após quadros alérgicos, após infecções virais e após infecções da nasofaringe. Já que existe uma comunicação entre o ouvido médio e a nasofaringe, pode haver migração de micro-organismo da nasofaringe para o ouvido médio, causando a otite média. Se a otite média ocorrer até seis meses de vida, isso é um preditor importante que pode haver recorrências em diversos momentos da vida daquele paciente. Os principais sinais e sintomas da otite média é dor severa no ouvido, febre, às vezes, às vezes também aparecimento de secreção, congestão nasal, já que há uma comunicação entre o ouvido médio e a nasofaringe, pode haver congestão nasal. Em alguns casos, pode haver também tosse. Aqui nós podemos observar como é dividido anatomicamente o ouvido. Então, nós temos o ouvido externo, composto pelo pavilhão auricular e pelo conduto auricular, pelo ouvido médio, formado pelo tímpano e pelos ossículos, e o ouvido interno, formado pela cóclea e pelos canais semicirculares. Então, normalmente, as infecções do ouvido acontecem no ouvido médio, são chamadas de otite média. E as infecções normalmente acometem o tímpano, causando muita dor e, às vezes, rompimento do tímpano. E em virtude da comunicação entre a nasofaringe e o ouvido médio, pela tuba auditiva, bactérias ou micro-organismos encontrados na nasofaringe, eles podem migrar para o ouvido médio, causando a otite média. Quais os principais agentes etiológicos causadores de otite? Então, nós podemos observar aqui vários agentes etiológicos, vamos fazer uma comparação entre a otite, a faringite e a rinocinusite. A cor, a intensidade da cor, representa a frequência daquele agente etiológico causador da doença. Então, nós podemos observar aí, por exemplo, que dentre as bactérias gram-positivas, o Streptococcus pneumoniae é muito mais frequentemente encontrado em otite do que, por exemplo, o Staphylococcus aureus ou o Streptococcus piogenes. Já as bactérias gram-negativas, Hemophilus influenzae e Moraxella catarralis, elas são frequentemente encontradas como causadoras de otite, tanto quanto o Streptococcus pneumoniae. E os vírus, eles são menos frequentemente encontrados causando otite do que as bactérias. Como a otite é tratada? Qual é o tratamento da otite? Então, a otite, nós temos a primeira linha de tratamento, é a amoxicilina, que é um beta-lactâmico de amplo espectro. Em casos de maior gravidade, a amoxicilina pode ser administrada associada ao clavulonato, principalmente em casos de falha terapêutica, como nós podemos ver nessa imagem. E a segunda linha de tratamento é a azitromicina, que é um macrolídeo utilizado quando há alergias penicilina. Além do tratamento com antibióticos, se a otite for uma otite bacteriana, e normalmente ela é uma otite bacteriana, há necessidade de uma terapia de suporte. E essa terapia de suporte é feita com analgésicos e anti-inflamatórios para alívio da dor. Também a utilização de compressas mornas, com o intuito de diminuir o desconforto causado pela otite. E em alguns casos, o uso também de antihistamínicos ou corticoides e em menor grau, mucolítico. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.